Vem cá, como é que faz pra ficar rico rápido? Jogar e ganhar. Jogar na Mega Sena. Só jogar e ganhar o dinheiro. Pra ganhar na Mega Sena, a pessoa tem que contar com um negocinho chamado sorte. Pode parecer difícil, e é, mas você sabia que matematicamente dá pra aumentar as chances de ganhar? Funciona assim, com essa cartela com seis números marcados, a chance de ganhar é de uma em 50 milhões. Já com essa outra aposta, com 20 números marcados, a chance é de uma em 1.200. Melhora bastante, né? Só que essa cartela aqui custa quase 200 mil reais. Você tem esse dinheiro fácil aí? Não tenho, não. Gostaria de ter, viu? Eu fiz só um joguinho mesmo, simples. Tem amigos que jogaram 10 mil, 12 mil. É dinheiro demais, o trabalho é da vida e não ganham. É, mas tem uma galera que tem, viu? Todo ano, donos de lotéricas em Goiânia se juntam e montam uma cartela dessa, com 20 números marcados. Quando a gente fala assim, ah, é uma aposta cara de 197 mil e tal, mas se a gente colocar pra quantidade de pessoas, não é uma aposta cara. A gente não precisa desembolsar muitas coisas, muito valor, né? E cada número escolhido tem uma análise estratégica por trás. A gente pega lá os números que mais saem, os números que menos saem, a maior quantidade de quina, de cena que já teve. E eu tenho um programa, a gente joga lá, faz uma combinação e depois também a gente escolhe qual o número que vai ser. A gente faz uma votação e tal, nada é feito assim só por uma pessoa. Com tanto tempo fazendo essa aposta cara, com análises e probabilidades, será que já ganharam alguma vez? Ainda não, nós deixamos pra ganhar agora, os 570 milhões, a gente tava deixando acumular. O marque veio com um bolão, mas não foi esse de 200 mil reais não, foram apostas simples. São 20 reais cada cartela, cada funcionário participou com 20 reais. A parte dele já tem destino certo. Ia ajudar o Goiás a subir de novo. A estimativa de prêmio para a Mega Sena da Virada de 2023 é de 570 milhões de reais. É o maior prêmio já distribuído pela Mega Sena na história. O sorteio vai acontecer às 8 horas da noite do dia 31 de dezembro. Pra você que gastou 200 mil ou só 5 reais na aposta simples, saiba que no final das contas o que vale mesmo é a sorte. Pensamento positivo, você tem que jogar achando que você vai ganhar. Estamos confiantes que esse ano vai, Brasal Bras e a Pé Quente, a Mega da Virada vai sair aqui. Obrigado. 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 Obrigado.